Música O vereador Tiago Matias se reuniu com moradores do Conjunto Habitacional Guilhermino Vacareza. O vereador foi ouvir reivindicações e vai apresentar pedidos à Prefeitura. Detalhes na reportagem de Tiago Petenucci. Após ser procurado por moradores do Conjunto Habitacional Guilhermino Vacareza, o vereador Tiago Matias foi até o bairro conferir as solicitações da comunidade. Moradores da rua Jocelino Ferreira Rosa e rua Hélio Garcia dos Santos relataram o risco de acidente de trânsito por conta do desrespeito dos motoristas que sempre invadem a pista contrária. Está tudo errado isso aqui, um desce por lá. Aqui, o problema aqui é as crianças também, porque aqui tem muito idoso, lá tem idoso, aqui tem idoso, aqui também tem idoso. E eles descem com tudo aqui. Como é que pode uma coisa dessa? Me atropelaram ali, estava plantando uma flor ali para a minha mulher e pegou no meu tornozelo a moto. A pessoa não tem raciocínio, não pensa. Essa semana nós tivemos um atropelamento aqui, um gol prata, o indivíduo não deu para identificar. Ele acabou atropelando um rapaz de bicicleta, o rapaz caiu sobre o capô do carro, entendeu? E o rapaz ficou tão desnorteado que ele saiu com a bicicleta tremendo e acabou, não deu nem para dar o socorro. E a gente já está cansado, você está entendendo? Em 2016, eu fiz esse requerimento, pedindo que colocassem, que fizessem uma rotatória e que colocassem uma lombada aqui na Mússio Mazei, para ver se pelo menos eles seguravam a velocidade dos carros para não acontecer acidentes mais graves. Porém, até agora, sabe, você liga no 0800, você liga lá, pede para falar no trânsito, já falei com outras pessoas competentes e até agora nada. A informação era que não tinha material. E agora já é outra nova gestão e a gente está aí a ver navios até agora. Muitas crianças brincam naquela região e os pais temem pela segurança delas. Aqui o povo não respeita, tanto daqui como de lá, entendeu? Então eles passam com tudo, empinando moto, carro na velocidade, né? A segurança das crianças, poder brincar na rua, né? Tudo. Eu aqui também na esquina, eu vinha descendo outro dia com as crianças, o cara entrou com tudo na minha frente e ainda achou ruim. Falou, não, porque eu venho aqui, eu tenho que entrar aqui. Ele foi de frente comigo. Então se eu não freio na hora, eu tinha uma pancada, né? O problema do mato alto também foi relatado pelos moradores. É muito mato alto, eu já encontrei bicho, eu já encontrei escorpião, sabe? Vários vizinhos aqui, eles estão aqui, ó, que podem falar à frente da nossa residência, a gente consegue manter limpa, né? Mas a gente também não pode manter a praça, porque isso aqui dizeram que vai ser uma suposta praça. Então a gente também não consegue manter tudo limpo, né? Então a gente só queria que as autoridades, né, tomassem alguma providência. Agradeço ao Tiago Matias que veio aqui, né, pra dar esse suporte pra gente. E essa é a nossa reclamação. O vereador Tiago Matias apresentará pedidos à Prefeitura buscando solução para os problemas. Estamos aqui no conjunto Guilhermino Vacareza, conversamos com a população, né? Ficamos sabendo dos fatos, mediante uma publicação na rede social da Ariana. Justo, legítimo, a população tem que sim mostrar os problemas e nós estamos aqui. Tivemos conhecimento, procuramos a Ariana e estamos aqui tentando resolver o problema, né? Vendo o que está acontecendo de fato, vindo aqui nos bairros, conversando com as pessoas. Porque é somente assim que o vereador, o político consegue trabalhar e dar resultado. Então nós estamos acompanhando aqui. Realmente é um cruzamento aqui onde não tem até sinalização, mas não adianta nada, as pessoas não estão respeitando. Então nós vamos estar encaminhando pedido ao prefeito junto ao departamento de trânsito para que possa estar estudando Quais são as devidas providências que vamos poder estar tomando para afim de evitar acidente. A gente vê muitas crianças aqui brincando, né? Idosos. O pessoal cuida da praça aqui, da área verde, faz um excelente trabalho aqui dentro do possível, né? Não é obrigação deles, né? Mas eles tentam cuidar do bairro deles. É um pessoal que gosta muito do bairro e a gente está aqui para tentar melhorar as condições do bairro. A gente nota que precisa fazer uma roçada aqui, que os animais, escorpiões, até cobra é perigoso estar surgindo com o mato alto. E a gente vem aqui ver as necessidades e encaminhar para o prefeito. E a gente acredita muito que o prefeito junto ao secretário vai estar tomando as providências. A função do vereador, uma das funções, além de fiscalizar o trabalho do executivo, é ouvir a população. O vereador foi até os moradores, manteve uma reunião, eles apresentaram os seus pedidos e agora ele está apresentando à prefeitura ou a órgãos públicos, estaduais, federais, os pedidos apresentados por esses moradores. É um trabalho importante realizado no dia a dia pelo Legislativo Tupense. Você já estava com saudade, né? Do projeto Quinta com Arte. Então saiba que ele volta às atividades no próximo dia 8 de fevereiro, quinta-feira da próxima semana. Acompanhe. Após o recesso de janeiro, o projeto Quinta com Arte inicia a programação 2018 na próxima quinta-feira, dia 8, com ações e atrações voltadas para as famílias. Segundo a Secretaria de Cultura, o projeto continuará sendo realizado todas as quintas-feiras, das 17 às 22 horas, mas terá algumas adequações. Para o reinício das atividades, já foi feita a limpeza nas tendas dos artesãos e praça de alimentação. Estão sendo organizadas as atrações artísticas e musicais. A primeira edição do Quinta com Arte deste ano contará com a apresentação da Orquestra Municipal Maestro Júlio de Castro, com as tradicionais marchinhas de carnaval. O Quinta com Arte contará também com o bailão da terceira idade. Informações sobre o Quinta com Arte estão na página da Secretaria Municipal de Cultura no Facebook, Secretaria Municipal de Cultura de Tupã e Instagram, arroba Secretaria de Cultura Tupã. É um projeto que surgiu como uma oportunidade de colocar os artesãos em contato com as pessoas que querem comprar, pessoas que realizam danças, atividades culturais e artísticas para mostrar o seu trabalho. E se tornou um grande projeto da nossa cidade. Toda quinta-feira ele interage com a Feira Livre, com as pessoas que utilizam aquele espaço e tornou-se já um ponto de encontro. Por isso, quando ele não é realizado, durante o mês de janeiro, também o mês de dezembro, fica ali um vazio na Praça da Bandeira. Agora, a partir do próximo dia 8 de fevereiro, quinta-feira da semana que vem, volta o projeto Quinta com Arte. Para você que já estava com saudade, tem dança, tem uma série de atividades que são importantes realizadas ali naquele espaço. As vagas de emprego disponíveis no PAT, posto de atendimento ao trabalhador de Tupã, são Manicure, feminino, ter experiência em salão de beleza. Vagas para confeiteiro e também para padeiro. Ambos os sexos, com experiência, disponibilidade de horário. Técnico químico, ambos os sexos, ensino superior ou técnico em química. Motorista de caminhão. Masculino, CNHD, com experiência em caminhão truque. Soldador. Masculino, com experiência em solda oxcorte MIG. E quatro vagas para marceneiro, masculino, com experiência para trabalhar no município de Arco-Íris. Para conferir as vagas, basta ir até o PAT, na Avenida Tapuias 907. O PAT atende de segunda a sexta, das 7h30 até as 11h30 e das 13h até as 17h. O telefone do PAT é o 3496-4038. Vamos à previsão do tempo para Tupã e para a nossa região. Acompanhe. Olá, Rogério. A sexta-feira em Tupã e região seguirá com tempo estável. Algumas nuvens no céu e com predomínio de sol o dia todo. As temperaturas estarão agradáveis, com máxima de 29 e mínima de 19 graus. E também não há possibilidades para chuva. Na cidade de Marília, as condições seguirão parecidas, com sol entre algumas nuvens e sem chuva. Máxima de 30 com mínima de 18 graus. E para quem vai passar pela região de Presidente Prudente, também não haverá mudanças no tempo. Dia agradável, com sol entre nuvens e sem condições para chuva. Mínima de 19, com a máxima também em torno dos 30 graus. E por hoje é só. Amanhã eu volto com as informações do tempo para o final de semana. Espero vocês. Até lá. Obrigado, Gisele, que volta amanhã. E assim nós encerramos esta edição do TV Câmara Informa. Continue acompanhando a nossa programação. Agradecemos a sua companhia e até amanhã com mais informações. Agradeço a sua companhia e até amanhã com mais informações.